Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo de hoje eu queria conversar um pouquinho a respeito de cálculo renal. Bom, cálculo renal nada mais é do que uma precipitação de uma substância. Toda substância na urina que estiver muito concentrada, tiver com uma saturação muito alta, pode chegar algum momento onde vai precipitar formando os cristais e depois vão se formar as substâncias maiores, mais sólidas, que são os cálculos renais, que são as pedras. Então são substâncias rígidas que vão causar desconforto. E por que o cálculo renal dá tantos sintomas? Muitas vezes aquela dor insuportável, que é uma dor normalmente lombar, com irradiação para a região testicular, irradiação para os grandes lábios, irradiação para o pé da barriga, uma dor incapacitante, sem fator de melhora. Então é uma dor que não vai melhorar se você vira, se você mexe, se você aperta. É uma dor insuportável que precisa ir para o pronto-socorro para poder fazer alguma analgesia na veia e muitas vezes fazer algum procedimento urológico. Então a dor do cálculo renal é dessas características. Dores que pioram quando você aperta, quando você vira, quando você levanta, quando você agacha. Dor que piora quando palpa, isso não é do rim, isso não é uma dor de cálculo renal. Muitas vezes pode ser alguma coisa relacionada à coluna, alguma contração muscular. Mas a dor do cálculo renal não tem fatores de melhora e nem fatores de piora. Como que a gente faz o diagnóstico de cálculo renal? Normalmente utilizamos dois exames principais, que é o ultrassom, que é um exame que não tem radiação, é um exame com custo baixo e muitas vezes a gente consegue fazer o diagnóstico. Só que o ultrassom é ruim para ver cálculos menores e cálculos mais próximos da bexiga, cálculos no uretero. Cálculos maiores ele consegue visualizar e cálculos que acabam causando dilatação no rim. Por que o rim acaba tendo dor? Toda vez que você tiver uma dilatação dos fins, isso provoca dor. Então o rim, você tem dois fins que vão produzir urina, que vão passar pelos ureteres até chegar na bexiga. Quando o cálculo obstrui esse ureter, esse rim que está produzindo urina, ele não consegue mais drenar essa urina até chegar na bexiga e isso vai dilatando o rim. E essa dilatação dilata a cápsula que está em volta do rim, que possui muitos neurônios, nervos, que vão causar a dor. Por isso que o cálculo renal vai sentir dor até o momento que ele tem uma dilatação, um estiramento das suas fibras. Outra causa de dor renal é quando você tem uma infecção, uma inflamação da cápsula do rim, uma pielonefrite e isso também dá dor. Mas agora aquele cálculo que está ali paradinho no rim sem causar obstrução, ele a princípio não causa sintomas. Então, além do ultrassom, que vai ajudar a ver cálculos maiores, cálculos que muitas vezes estão dentro do rim, dilatação do rim. Outro exame que é melhor é a tomografia sem contraste. Então a tomografia consegue avaliar melhor os cálculos anais, até cálculos menores e no trajeto do ureter também. No entanto, ele tem emissão de radiação e muitas vezes mulheres, gestantes, não podem realizar esse exame por conta do risco do feto ter malformação por conta da irradiação. Exames que não costumamos pedir muito é a ressonância. A ressonância não é um bom exame para poder ver cálculo renal. Ele vê melhor partes moles, então massas, tecidos. Mas cálculos mesmo, a ressonância não é um exame melhor. Então, normalmente utilizamos o ultrassom ou a tomografia para a gente poder fazer o diagnóstico. E quando que a gente suspeita? Então, toda vez que tiver aqueles sintomas de dor, sem fatores de melhora, piora, muito intensa, normalmente unilateral, só de um lado, região lombar, que é a radiação para a região genital, para a raiz da coxa, pé da barriga, podemos pensar. Além disso, pode ter ardor para urinar, sangue na urina, a coloração da urina também pode mudar. Então, nesses momentos, a gente pensa em cálculo renal, é precisão fazer a investigação. E aí, muitas vezes, o paciente descobre o cálculo renal quando ele está no pronto-socorro. Que momento ele deve ir, então, para o nefrologista para fazer a investigação, para evitar ter novos cálculos renais? Normalmente, a gente recomenda fazer essa investigação metabólica. Os pacientes têm muitos cálculos renais, múltiplos cálculos renais no diagnóstico. Então, tem vários, cinco, seis cálculos renais em cada rim. Pacientes que têm cálculos renais de repetição, já teve há um tempo, voltou a ter novamente cálculo renal. História familiar de cálculo renal, alteração genética de cálculo renal. Então, sempre nesse contexto, é interessante fazer uma investigação metabólica com o intuito de evitar ter novos cálculos. O cálculo que já formou, infelizmente, não tem muito o que fazer. A ideia é evitar de ter novos cálculos renais. O cálculo renal principal, a composição, é de oxalato de cálcio. Cerca de 80% dos casos são por oxalato de cálcio. 10 a 15% por fosfato de cálcio. De 5 a 10% por ácido úrico. E aí, os outros menores estão relacionados, por exemplo, com a cistina, que poderia ser um quadro mais raro, difícil tratamento de cálculo renal. E o que consiste a investigação metabólica? A investigação metabólica nada mais é do que a realização de exames de sangue e exames de urino para a gente tentar entender o que está acontecendo. Então, o exame de sangue, a gente vai fazer dosagem de função renal, ureia, creatinina, ver se tem uma alteração da função renal, vamos dosar cálcio no sangue, ver se tem alguma doença que está levando a um excesso de cálcio ao seu sangue. O exame fundamental, o PTH, que é um hormônio produzido pelas paratireoides, que são quatro glândulas do lado da tireoide, mas que esse hormônio, esse PTH, que é o paratormônio, ele vai tirar cálcio e fósforo dos ossos, aumentando a concentração de cálcio no sangue e, consequentemente, vai ter que ser eliminado esse cálcio excessivo na urina. Então, é uma das causas, que é o hiperparatireoidismo. Vamos investigar a presença de câncer. Alguns cânceres podem acabar causando isso, metástase óssea, câncer hematológico, meloma múltiplo, também são algumas doenças que poderiam justificar a formação de cálculos renais. Além disso, acidoses tubulares renais, algumas outras doenças genéticas também podem favorecer a formação do cálculo renal. Além dos exames de sangue, a gente faz, e é importantíssimo fazer, exames urinários. Primeiro, a gente faz um exame de tipo 1, para ver se tem presença de sangue, presença de proteína na urina. Fazemos a avaliação do pH urinário, alguns cálculos renais, como o de ácido úrico, se formam em pH urinário mais ácido. E, por exemplo, cálculos coraliformes, que são cálculos grandes relacionados à infecção urinária, principalmente por bactérias, como o Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, e, por exemplo, o Corinobacterium, também acabam formando cálculos grandes, que são os cálculos coraliformes. E esses cálculos acontecem com o pH mais alcalino, normalmente acima de 8 de pH urinário. Fora isso, coletamos a urina de 24 horas, onde, na urina de 24 horas, a gente vai dosar cálcio, sódio, fósforo, ácido úrico, magnésio, potássio, citrato, oxalato, para a gente poder avaliar se tem algumas substâncias excessivas que poderiam justificar a formação de cálculo renal. E falta, por exemplo, um citrato, uma substância protetora, que evita de formar cálculo renal. Uma vez que você tem um citrato urinário baixo, aumentaria-se o risco de formar cálculo renal. Magnésio, potássio, também tem algum benefício na proteção, menos importante, mas também é importante avaliar isso. Excesso de sal, excesso de sódio, favoreceria a formação de cálculos renais. Excesso de cálcio urinário, excesso de oxalato. E é importante, muitas vezes, dependendo do que está alterado, a gente fazer uma dieta, avaliar se existe alguma doença que está causando excesso de cálcio na urina. Mas uma coisa que é importante enfatizar aqui, não é bom você ficar tirando cálcio da sua dieta, da sua alimentação. O cálcio alimentar é importante manter em níveis normais, não é para tirar. Por quê? Se você tira o cálcio da dieta, pode fazer com que aumente a absorção de oxalato pelo intestino. Por quê? O cálcio da dieta, ele junta com o oxalato no intestino e não permite que o oxalato seja absorvido. E uma vez que você diminui o cálcio da sua dieta, esse oxalato fica mais livre e é mais absorvido pelo intestino, cai na corrente sanguínea e é eliminado na urina, aumentando a concentração de oxalato e formando mais cálculos de oxalato. Por isso, a dieta por cálcio tem que ser normal. Mas suplementos de cálcio, como o carbonato de cálcio e tudo mais, pode acabar favorecendo a formação de cálculos. Porque, diferente da dieta, essa suplementação, ela vai mais para a urina e aumenta a concentração de cálcio na urina. Quando você tem oxalato excessivo na urina, dieta com pobre em oxalato. Evitar elementos ricos em oxalato, como chocolate, amendoim, alguns nozes, isso aí é bom evitar. Espinafre tem muito oxalato também. Ácido úrico, muitas vezes mudança do estilo de vida, utilizamos alguns medicamentos para tentar diminuir o ácido úrico. Quanto ao sódio, muitas vezes a gente diminui a ingestão de sódio para tentar diminuir a quantidade de sódio na urina, evitando calcucionais. Evitar também excesso de frutose e sacarose. Então, todas as bebidas adocicadas, sucos, eu também recomendo evitar. Suco de limão é uma boa, porque o suco de limão, sem açúcar, ele aumenta o citrato na urina como a substância protetora. A laranja também tem algum benefício, mas cuidado, a laranja também aumenta muito a quantidade calórica. Então, eu praticamente peço para evitar de ficar tomando muitos sucos de laranja. Suco de limão, limonada é uma boa. Injeção de frutas é muito bom. Coma fruta. A fruta vai ter mais fibras, vai te ajudar no potássio, no magnésio urinário, mas evite o suco, porque o suco vai aumentar a quantidade de frutose e além disso, tira-se todas as fibras. Então, não tem esses benefícios contra a parte intestinal, contra a microbiota intestinal, que também tem um papel fundamental. Muitas vezes, quando tem excesso de cálcio na urina, podemos utilizar alguns diuréticos, que são alguns diuréticos tiazídicos, que nos ajudariam também a reduzir essa quantidade de cálcio na urina, teoricamente, diminuindo a concentração de cálcio, evitaremos a precipitação de cálculos. E o mais importante de tudo, mais do que remédio, mais do que qualquer coisa, você tem que ter uma boa ingestão de água. E muitos trabalhadores recomendam você urinar cerca de 2 litros a 2 litros e meio de urina por dia. E para você urinar 2 litros e meio, teoricamente, você tem que ingerir cerca de 3 litros. E por que urinar bastante? Toda vez que você urina mais, você dilui a substância na sua urina. E diluindo a substância na sua urina, você diminui o ponto de saturação, evitando que precipite os cálculos. Por isso que é fundamental você estar bebendo água, ingerindo água. Isso é muito importante. Líquidos em geral. Então, evitar, por exemplo, sucos que eu falei, você bebe água, água aromatizada, suco de limão, chás também poderiam ser ingeridos sem nenhum problema. Então, principalmente nesse contexto, a gente tem que cuidar do rim. Por quê? Toda vez que você começa a formar muito cálculo renal, o cálculo renal pode agredir a função renal. O cálculo renal pode começar a prejudicar o rim. Então, todo procedimento que você tiver que fazer de cálculo renal pode agredir o tecido renal, causando sequelas. Todo procedimento, quer seja as ondas de choque, quer seja o procedimento urinário, pode promover algum grau de disfunção e, consequentemente, trazer inflamação, cicatriz no rim e aumento da creatinia. Por isso, é importante fazer de tudo para evitar esses procedimentos urológicos, a formação de cálculos. E o que acaba acontecendo nos casos mais graves? O cálculo renal pode precipitar uma infecção e uma infecção associada ao cálculo renal, uma infecção com uma dilatação desse rim, pode virar pulso, pode virar uma pionefrose. E aí, um quadro muito grave, uma urgência urológica, tem que tirar logo esse cálculo para poder treinar essa urina, esse pulso, e melhorar o quadro infeccioso, que muitas vezes pode ser um quadro infeccioso muito grave, a ponto de ir para a UTI ter um quadro céptico, que é um quadro infeccioso muito mais grave. Então, espero que esse vídeo te ajude a entender um pouquinho melhor sobre os cálculos renais, sobre o seu diagnóstico, os seus sintomas, como a gente faz essa avaliação metabólica e o que a gente pode fazer para tentar melhorar. Resumindo, de tratamentos que todos devem fazer, muita água, pouco sal, evitar excesso de frutose, sacarose, evitar excesso de proteína vermelha, principalmente, carne vermelha, por conta de formar mais ácidos, diminuir citrato na urina. Então, fazendo isso, você já consegue ajudar o seu rim a evitar de formar novos cálculos. E muitas vezes é fundamental passar com o nefrologista. Não adianta você querer fazer os exames sem um acompanhamento médico. Precisa passar com o especialista. E é importantíssimo esse acompanhamento em conjunto.